Fala pessoal beleza? Só vamos testar aqui o jogo Tecrel aí né, tinha gravado cara, mas a porcaria do software aqui do OBS não salvou, quando tinha passado pela jogada com a Ferrari, jogado com modo rally, jogado modo clássico, mas enfim, infelizmente aqui o OBS não salvou e não tem como voltar, porque como é um jogo, jogar demo no jogo né, a demo não dá pra voltar, e vou jogar aqui um pouquinho pra vocês verem, é uma pena porque o vídeo tinha ficado muito da hora, mas enfim, vamos testar aqui mais uma vez né, o jogo Tecrel aí né, de carro aí velho, aqui no PC, beleza? Vamos lá. Pessoal, eu já escolhi meu carro aqui, é uma pena que não gravou porque, que merda cara. Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando. É, era o carro de carro. We had a lot of fun making this next playlist. One clue, it centers on one of the most famous car models of all time. Sensacional. I'm terrible at keeping secrets, it's a Porsche, ok, you've probably guessed that it's the 911, let's find out what makes this car iconic, head to the container in Pearl Harbor. emotional. Certo, olha, sai. Ainden, tá? Algum pouquinho, escutado... Ainda, sabia que ia colocar aqui. Não, 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 não. Se, a gente agora, já está mais de lá. andou estrela em couple anos. A gente agora, no, já está bom, já está mais de novo. Tem a gente agora, a gente agora, sabe? O que eu sou a gente agora é agora, sabe? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.